Fala galera salve salve tudo bem com vocês eu espero que sim estamos aqui de volta mais uma vez com um vídeo no canal e aqui trazemos mais uma vez um tutorial do AetherSX2 acompanhe o vídeo do início ao fim para você não perder em um instante e poder ficar por dentro aí ó entender direitinho o que que nós vamos passar aqui hoje beleza e na verdade eu vou meio que dividir um tutorial que eu fiz recentemente e eu coloquei duas 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 dicas nele vou dividir esse tutorial de novo né explicando um pouquinho melhor mais específico em cada um sobre um tema então vou falar sobre hoje sobre um e em breve eu lanço o vídeo sobre um outro assunto outra dica aqui do AetherSX2 então fica até o final para entender tudo certo beleza é caso você não seja inscrito por favor se inscreva no canal e ativa os sininhos para ficar por dentro de todas as novidades que trouxemos aqui tranquilo então vamos lá sem enrolação a gente já tá com AetherSX2 aqui aberto beleza e no vídeo de hoje eu vou mostrar como a gente adiciona a bios após o Aether já está instalado tudo certinho que pode ser para dizer que você baixou alguma bios aí depois entendeu e quer usar ela só que às vezes seu emulador já está instalado você não sabe como adicionar essa bios depois porque no outro vídeo que eu ensinei eu ensinei quando a gente está instalando o emulador hoje ele já o Aether já está instalado nesse caso aqui e a gente vai achar a função aqui para adicionar mais uma bios tranquilo então vamos lá que já tá aberto a Aether beleza a gente vai nesses três pontinhos e vamos aqui ó configurações do aplicativo vai abrir essa tela e essa tela onde a gente tem a maior parte de configurações de várias e várias opções aqui no aplicativo a gente vai vir aqui ó bios beleza vamos lá mais uma vez três pontinhos lado esquerdo configurações do aplicativo arreda para o lado arrasta para o lado um pouco que vai em bios vocês vão ver que eu tenho quatro bios aqui já e ela e eu tenho uma selecionada aqui é Europa que eu tava fazendo alguns testes beleza mas tá podem ver que são quatro bios uma de 2000 2001 2002 e uma de 2004 são duas da Europa uma do Japão e uma dos Estados Unidos clicou selecionou aqui a bios você vai ver aqui ó importar bios tá vendo não de marquei ó portar bis apertou você vai na pasta onde você salvou ela eu vou deixar essas quatro que eu uso aí na descrição beleza você vai salvar elas no seu celular e extrair porque elas estão compactadas aí eu extraí e tá aqui ó ela ó beleza você vai onde tiver salvo eu salvei aqui no em downloads games ps2 e aqui tá a pastinha já extraída a gente abre ela e tá aqui as quatro essas são as quatro as quatro que eu tô usando mas aí caso tem alguma aqui que você não esteja usando é só você vir ó selecionar ela tá aqui parece escrita a imagem bios é inválida ou já foi importado é porque ela já está aqui beleza mas bem simples só vem bios importar bios e na pasta que ela tá salva e selecionar ela tranquilo aí você vai seleciona qual você quer usar aqui eu uso quase sempre essa que a americana porém eu gosto de às vezes mudar a japonesa é muito boa também e agora eu tô fazendo alguns testes nessa é da europa prontinho fez isso é só voltar lá para parte do game e abrir ele um o resident evil 4 que por exemplo não vê que ele vai abrir certinho vou deixar muito alto não que pode atrapalhar é vocês ouvir tá vendo abriu certinho idioma português selecionado tranquilo 50 hertz ok só ir para o jogo até selecione onde o que eu nem queria ali mas enfim só ir para o jogo tá funcionando então deixa eu jogar aqui para vocês verem pode ser que esteja travando um pouco é porque meu celular não é dos mais tops meu xiaomi mi 9 lite viu galera e outra coisa também que eu tô rodando com o gravador de tela ativado então fica um pouco mais lento lembrando aqui ó resident evil tá dublado legendado eu vou trazer um vídeo dele para vocês mas lembrando que abrir o jogo seleciona que ou opções para ver se tem opção de legenda ou no caso desse selecionar idioma português é selecionado que a gente selecionou lá na tela inicial mas pode ser que algum jogo não tenha essa opção lá na tela inicial então pelo menu a gente procura ativar a legenda ou dublagem vou aumentar para vocês ouvirem viram tá dublado eu passei aqui a cutscene para né não ficar agarrado nela e aqui tá o jogo viu galera ó rodando um pouco lento infelizmente é quadrado que eu viro completar os carinha aí ó vamos ver o que que eles vão falar o caminho errado com o boy viu caminho errado com o boy enfim tá jogável se não tivesse gravando na tela ia estar melhor eu poderia fazer outras configurações nele que também para melhorar e também se fosse um celular um pouco melhor ia estar melhor também também não mas podem ver que tá funcional porém tá realmente tá um pouco lento aqui enfim galera o vídeo foi esse foi simples foi só mostrar bios mesmo como importar ela e espero que vocês tenham curtido espero que tenham gostado continue conosco não deixe de se inscrever se não for inscrito e ativa o sininho para receber as notificações deixa um like também que só ajuda muita gente muito obrigado grande abraço a vocês até a próxima valeu falou fui ok e e e e e e e